Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês o review das novas cores dos batons da Dylos, tá? Eu acabei de receber hoje segunda-feira, provavelmente você vai assistir esse vídeo amanhã, terça-feira, porque eu já quero colocar no ar, tá? Porque já tinha muita gente pedindo pra fazer review das novas cores dos batons líquido mate da Dylos, tá? Que são esses aqui. Então, essas são as novas cores e eu acabei de receber, eu acabei de chegar do trabalho, acabei de receber uma caixa recheada de maquiagem e junto veio as novas cores dos batons da Dylos, tá? E eu recebi da minha parceira Femme Cosméticos, sempre vou deixar o link da Femme aqui abaixo, ainda tem gente que tá começando a me acompanhar agora, que me pergunta sobre a Femme, sobre se é uma loja confiável, gente, é uma loja de inteira confiança minha, tá? Vocês podem comprar sem medo algum, o pessoal lá é super profissional, A entrega é super rápida, eles sempre cumprem com prazo, então assim, é uma loja da minha inteira confiança, vocês podem comprar sem medo, tá? Eu dou a minha palavra pra vocês. Já é parceira do blog há muito tempo, tá? Então vocês podem comprar sem medo nenhum. E se você usar o código PEGLAMOUR, você ganha desconto, tá ok? Bom, então vamos lá falar sobre os batons. Os batons da Dylos, né? Da Dylos são os batons líquidos, que lembra aqueles batons da NYX, tá? Mas assim, veio pra concorrer e ganhou o público feminino mesmo. É de alta cobertura, é de longa duração e é assim, é mate. É o que deixa mais bonito ainda, tá? E por ser líquido é fácil de aplicar, tá? Então assim, dura bastante, dura a noite inteira, é de alta cobertura e tem um preço muito camarada, tá bom? Então na FEME vocês vão encontrar essas novas cores e as cores antigas, né? Que eu já mostrei pra vocês alguns aqui dos que eu tenho, ó. Esse é o sapatilha, que é um roxo bem fechado, esse aqui lembra o Rebel da MAC. Tem esse aqui que é o Sisoni, que é um nude que lembra o Viva Glam 2. E tem esse aqui que eu amo, que é o Balé, que ele é bem... é um vermelho vivo, que lembra muito o Russian Red da MAC, tá? E tem mais outras cores também que vocês encontram todas na FEME. Então agora vamos falar das novas cores, tá? Gente, tô apaixonada. Apaixonada. Esse aqui que eu tô usando é o Meia Ponta, tá? Que é esse aqui, esse ó. Sabe? Ó, é essa cor linda aqui, ó. Tá? É um rosa com tom meio frio. Ele não amarela os dentes, isso é muito importante. Porque rosa geralmente tem uns tons de rosa que amarela os dentes. E esse aqui não amarela. Eu apaixonei, tá? E tá aí pra vocês esse aqui, ó. Lindão, né? Então agora a gente vai pro laço de fita, que é esse aqui, ó. Que é um mais puxado pro rosa. Lindo também. Ó. Só que esse é um tom mais claro, tá? Também mais frio. E esse é o laço de fita. Agora eu vou colocar nos meus lábios. Bom, esse aqui, então, é o laço de fita, tá? Ele já é um rosão, né? Como vocês podem ver. Gente, ele é idêntico. Sabe qual? O Viva Glenda e Nicki Minaj, ó. Eu tenho Nicki Minaj até com a ponta quebrada. Olha aqui, ó. O de cima é o... É esse aqui da Dylos, o laço de fita. E o de baixo é o Nicki Minaj. Olha aqui, gente. É igual. Idêntico. Idêntico. É um rosão bem vibrante. E vai ficar lindo pras mais branquinhas. Eu adorei. E ainda mais o fato dele ser, tipo, idêntico ao Nicki, né? Olha isso. Muito igual. Muito, muito, muito igual. Adorei. Agora eu vou experimentar o Bailarina. Que é esse rosa aqui, mais aberto. Nossa, que lindo. Olha que lindo. Um super rosa. E, gente, de repente que vocês sabem as cores que parecem, deixa aqui abaixo nos comentários. Então, é esse aqui, ó. Esse que eu vou passar agora. Esse rosão. Vou passar nos lados. Esse aqui, então, é o Bailarina. E, gente, eu amei esse aqui. Amei. Eu adoro o tom de rosa, assim. Esse aqui me lembrou muito esse aqui, ó. Da Maybelline. O Fuchsia Flash. Vamos ver. É, mas o Fuchsia é mais clarinho. Mas lembrou um pouco. Mas eu adorei esse aqui. Adoro batom rosão, assim. Acho lindo, ó. E parece que esse aqui que tá lembrando o Candy em Miam Miam. Agora eu não sei, tô confusa. Mas eu adorei, ó. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Maravilhoso, ó. Vocês gostaram? Nossa, achei lindo. Maravilhoso. Adoro esses rosão, assim. Adorei. Agora eu vou passar esse aqui, que é o Coque Alto. Ele é mais coral. Ele é um rosinha puxado pro coral, ó. Eu acho que ele vai lembrar o coral, será, da MAC? Não sei. Ó. Esse aqui, ó. É um coralzinho. Lindo também, gostei. Eu vou passar nos meus lados. Esse é o Coque Alto. Bem verão. Esse aqui com o Smoke dourado. Vai ficar lindo. Marrom com dourado, assim. Uma pele bem bronzeada, bem luminada. Vai ficar linda. E, ó. Na minha mão, é esse aqui. Olha, gente. Lembrando, tá? Que toda vez que eu vou passar os batons, eu neutralizo os meus lábios. Com um pouquinho de base ou com um pouquinho de corretivo. Então, é importante que você faça isso, porque aí você deixa a cor real do batom. Porque se o seu lábio for mais rosado, igual o meu, ou mais amarrosado, não dá essa cor viva, que é a mesma cor da embalagem, tá? Então, é importante você neutralizar bem os seus lábios antes de passar qualquer batom. Não só esses batonzinhos. Eu adorei. Adorei. Ele lembra um da NYX também. Um antiguinho que eu tenho da NYX. Mas não é igual. Mas, assim, meio que dá uma lembrada. Que é o Indian Pink. Só que o Indian é mais fechado. Esse aqui é mais aberto. Mas eu gostei super, ó. Pro verão agora, no dia de praia e piscina, vai ficar show. E o último é o Fru Fru. Que é um mais... Ó, mais roxinho. Será que ele lembra o Heroine? Heroine da MAC? Não sei, eu não tenho ainda. Aqui em Ribeirão não chegou. E... É esse aqui, ó. Esse roxinho. Eu acho que eu vou gostar dessa cor, hein? Meio frio. Eu acho que eu vou gostar. Então, eu vou passar nos meus... E esse é o Fru Fru. Nossa, posso falar? Esse eu acho que foi o que eu mais gostei. Hum... Lindo. Gente, vocês não tem noção. Tanto que esse batom é lindo. Deixa o dente branco. Amei. Que é este aqui. Tá? Fru Fru. Gostaram, meus amores? Eu amei. Amei. Eu gostei de todos. Mas posso falar... O Fru Fru e o... Meia Ponta foram os meus favoritos. Mas isso vai do tom de pele de cada uma, tá? De repente você acha esse aqui um roxo, muito escuro e não curte. Então é legal experimentar. E também tem um preço super acessível. De repente dá pra você comprar todos. E os que você não gostar, você apresenteia. Quem você ama. Certo, meus amores? Então, esse foi o review das novas cores dos batons mate da Dylos. Tá? De longa duração. Repetindo. Vocês encontram na Femme Cosméticos. Usando o código PEGLAMOUR. Você ganha desconto. E, gente. Amei. Amei, 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 amei. Vai ter muito tutorial com esses batons. Porque, realmente, eu amei. Amei de verdade. E... Então é isso. Se você gostou, clica no joinha. E se você não é inscrito, o botãozinho tá bem aqui abaixo. Dúvidas, sugestões e comentários. De repente você sabe com... Qual que esse... Os batons lembram. Então, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá? Então... É... Dá um joinha aí, gente. Pra motivar, né? Quanto mais vocês curtem. Quanto mais vocês compartilham. Mais vocês me motivam a gravar mais. Tá bom? Então é isso. Super beijo no coração de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Salve! Tchau. Tchau! 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 E aí